A TV Senado amplia de quatro para oito o número de canais disponíveis na internet para que o cidadão acompanhe ao vivo as atividades legislativas. O serviço começou hoje. O trabalho dos senadores não se resume ao plenário. A atividade se estende às onze comissões permanentes, por exemplo, a de assuntos econômicos e a de direitos humanos. Nesta legislatura, o volume de trabalho se ampliou com as subcomissões, como a de acompanhamento da Copa. A página da TV Senado tinha quatro canais para transmitir as reuniões. A partir de hoje, as opções dobraram. O endereço é o mesmo, www.senado.gov.br.tv. Atualmente, são mais de três mil acessos diários. As redes sociais aumentaram o número de visitantes. O internauta fica passando a informação para frente. Então, ele está vendo na internet uma comissão de interesse dele, do grupo dele, Então, o que é que acontece? Ele vai e passa para frente. E isso faz com que muita gente tenha acesso a essa informação. O Canal 9 é um atalho para o portal Terra, uma parceria com a TV Senado para transmitir dois canais. Expandir a multiprogramação para o Senado é uma questão de transparência. A sociedade brasileira é muito mal informada sobre o que acontece no Congresso Nacional, principalmente no Senado. A mídia particular, a mídia privada, ela é muito seletiva nos assuntos. Ela tem pouco espaço, ela tem uma concorrência de matérias muito grande e não dá o valor, não dá a importância ao que realmente se decide aqui de grande interesse nacional, do interesse da cidadania. A obrigação do Senado é encontrar meios, formas e modos e fazer com que a população, o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro, saiba o que o seu representante faz aqui no Senado.